Mas tem uma coisa que desde quando eles postaram, eu fiquei com muita dúvida Que é a experiência que vocês tiveram com o veneno do sapo e o ayahuasca Conta pra gente e... Tudo, quero saber tudo Primeiro... É que ela tem limite de tempo, gente, que a gente fala Sem limite de tempo aqui, gente Mas assim, cara, quando vocês postaram o vídeo, falei pro amor Eles colocaram o veneno do sapo, não sei o que, não sei o que O que? Veneno do sapo? Como assim? Ah, vomitaram depois e um monte de coisa e tal Não, um dia eu vou perguntar pra eles o que é o veneno do sapo e o ayahuasca Daí eu já falei pro amor, agora é a minha oportunidade de perguntar o do veneno do sapo dele Não acredito Eles fizeram mesmo Fizeram, agora eu não soube Primeiro, tudo começou em Minas Gerais Onde a gente estava... Logo depois que a gente saiu de Paraty, a gente foi pra Minas Aí lá eu tenho um grande amigo meu que mora lá numa ecovila Que ele e alguns amigos construíram Várias casas de barro com bioconstrução A gente ajudou, inclusive, nessa bioconstrução Aí estávamos lá na fogueira, curtindo os amigos E aí eles falaram sobre a ayahuasca A gente nunca tinha ouvido falar sobre isso antes A gente tinha ouvido falar do Santo Daime, assim, mas era algo muito distante É, e a gente caiu na estrada com o peito aberto Como um livro com páginas em brancas pra gente preencher, pra criar a nossa história Abertos a novas experiências E aí quando eles falaram pra gente sobre a ayahuasca Que eles iriam participar do ritual que teria na semana seguinte Nos convidou, a gente falou, pô, bora, vamos ter essa experiência E aí a gente foi pra Lavras, onde tem um centro xamânico lá E aí participamos desse ritual que foi incrível Incrível, assim, 100% positivo Acho que pra quem não conhece a ayahuasca, né Ela é um chá feito com cipó e uma raiz E é uma tradição indígena dos povos da Amazônia E aí não só a Amazônia, Brasil Mas também ali do Peru, os Inca, não é? Quechua, os Quechua É, Quechua é um povo antigo da região Mas basicamente daquela região da Amazônia Porque esse cipó, que no Brasil se chama Uni Ele só existe na Amazônia Então é tradicional dos povos de lá Mas acabou se ramificando De ser exportado de lá pra vários lugares Em diferentes tipos de rituais Então também é conhecido como Santo Daime, por exemplo O Daime utiliza a mesma substância, o Uni Como é chamado pelos povos tradicionais Povos originários da Amazônia O povo chama de Uni Mas popularmente acabou ficando mais famosa A palavra ayahuasca Que tem origem Quechua Que é dos povos andinos, né E aí eles utilizam, né Esses povos utilizam a ayahuasca Pra uma conexão espiritual Então é todo um ritual É uma bíblia sagrada E aí eles falam, né Que não é um alucinógeno Que é um enteógeno Que é pra você, né Olhar pra você e tal Mas assim, cientificamente O princípio ativo da ayahuasca Se não me engano é o DMT E é o mesmo princípio ativo Que existe em diferentes proporções Em algumas substâncias Como acho que LSD Mas não é uma droga É algo sagrado pra eles É algo que é respeitado E o DMT também é algo que parece que existe Em todo mundo Tipo, quando a gente sonha Essa substância Posso estar falando besteira A gente, tô falando assim O que... DMT tem em tudo Tem em tudo DMT é a substância que De maneira bem leiga Falando aqui Que é a origem da felicidade É a substância que libera a felicidade De maneira bem... A gente tá falando que a gente sabe E que a gente aprende Não somos especialistas no assunto Pode ser que a gente não esteja falando algo muito correto Mas enfim E a ayahuasca é essa bebida Que você utiliza em rituais religiosos Não religiosos É espirituais Pra se conectar Só que aí ela é utilizada em diferentes formas Então, como ele falou Tem o Santo Daime Que é como se fosse uma religião Que utiliza Tem a União do Vegetal Que utiliza a ayahuasca E tem os povos xamânicos Como a Casa Xamânica que a gente foi E os povos indígenas na da Amazônia Que também utilizam pra rituais espirituais Pra você se conectar Eles falam pra você ter miração Pra você ver coisas Entender coisas Se conectar com algo Expandiamente Expandiamente Então a gente foi, né Nesse ritual em Lavras Em Minas Gerais Não tinha nada a ver Até onde a gente sabia Não tinha alguma conexão direta Com a Amazônia Era algo lá Com os nossos amigos E foi uma experiência muito incrível A gente tem um relato completo Sim Dessa experiência, né Que é o vídeo que você tá falando No YouTube E pra gente Foi algo que nos deixou Muito mais espiritualizados A gente saiu pra estrada De cabeça aberta Pra ter novas Experiências E tudo mais E depois dessa experiência A gente se tornou Pessoas muito espiritualizadas Pode ter gente Que não acredita A gente tem o vídeo Tem comentários Desde gente Que não acredita Desde gente Com preconceito Desde gente Que entende Que a gente teve Uma experiência muito legal E positiva Basicamente Quase minha vida toda Eu me dizia Ateu Antes de sair Pra estrada Quando eu saí pra estrada Eu me dizia ateu E depois dessa experiência Eu posso dizer Que eu vi Deus Assim Ele acredita sem Deus E ver Deus Não é o Deus Pra mim Pra mim Cada um tem a sua crença Cada um acredita No que acredita No que acredita Eu acho que Cada um deve respeitar Todo mundo Claro Mas Pra mim Deus é amor E Deus tá presente em tudo Então Você é Deus Você é Deus Eu sou Deus Essa planta é Deus Tudo é Deus Porque Deus é amor E amor tá presente Em todas as coisas Ou deveria estar Então essa foi a minha concepção Esse foi o meu grande aprendizado Dessa experiência Que eu tive Que foi Muito impactante Pra mim Transformadora Foi transformadora E foi muito legal Porque muita gente tem medo De fazer o ritual da ayahuasca Porque você pode passar mal De vomitar Que eles não chamam de passar mal E de fazer limpeza Que quando você tem alguma coisa ruim Se expulsar Enfim Pode dar dor de barriga A gente não teve nada disso A gente só teve A parte boa Nesse primeiro ritual Foi tudo muito incrível A gente ficou muito feliz E o que vocês tiraram Assim de lição Tu falou aí Que Teve essa experiência Com Deus Mas o que vocês tiram De lição Dessa Dessa experiência Qual é a experiência Que vocês tiram Disso Dessa página Do livro De ter consagrado Uma coisa Que vocês não conheciam E ter tido Quem quiser ver mais Um relato Dos dois Tem um vídeo No canal deles Que é bem legal Foi onde Eu conheci Fui pesquisar Mas O que mais Chamou a atenção De vocês Depois de ter tido Essa experiência Eu acho que Pelo menos Falando por mim De abrir um pouco mais A cabeça E de me Me tornar Eu não digo religiosa Porque a gente não tem Uma religião específica Mas de começar A ser mais espiritualizado De entender Que tem algo maior De sentir essa energia E me conectar Com algo maior Para mim Eu tive Uma experiência Diferente do Renan Para mim Hoje eu acredito Que tem sim Alguma coisa Depois que a gente morre Que tinha sempre Essa dúvida Então assim Me deixou mais aberta A algo espiritual E hoje também Eu acho que Até ajudou a gente A não Já não tínhamos Não preconceito Mas até entender Todas as religiões Então hoje Quando alguém vem Independente da religião Se a pessoa É da Umbanda Se a pessoa É católica Quando ela vem Te falar Da religião dela Quando ela vem Te abençoar Com aquela religião Ela está passando O que ela conhece De amor De Deus Então tipo assim Me deixou muito mais aberta Para conversar com pessoas De diferentes crenças Que podem não ser A mesma crença que eu Mas que Ela tem uma crença Que Para ela Eu entendo para ela O que faz sentido Eu comecei a ter uma fé Em alguma coisa Em espiritual Que eu não tinha antes E para cada pessoa A experiência É diferente Porque é uma experiência Individual Então só para vocês Terem uma noção Quando a gente participou Desse ritual Nessa casa xamânica A gente ficou Deitado Num colchão De olhos fechados Ouvindo músicas E cada um Teve a sua própria experiência De olho fechado Foi para Ter uma viagem Uma experiência Interior mesmo Por isso que ela falou Que é Inteógena Não Alucinógena Porque você está De olho fechado E bom Depois dessa experiência Falei Pô Quero ter uma experiência Dessa Na Amazônia Música Música Legenda Adriana Zanotto